Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar o pior saque das empresas de rações que eu já fui atendido. Mas por que ele foi tão ruim assim, professor? Porque ele poderia levar o consumidor ao erro, a fazer uma compra não transparente. Como que tu pode afirmar isso? Porque aconteceu comigo e eu vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. Quando a gente procura o saque de uma empresa, o que a gente quer? Atendimento rápido. É ou não é verdade? O que mais a gente quer? Que a resposta às nossas dúvidas sejam verdadeiras e respondidas rapidamente também. Ou então que o problema seja solucionado celeremente. Concorda comigo? O pior saque é quando a empresa demora a responder, quando a empresa não resolve o problema ou ainda quando ela possa te dar uma informação errada. E no vídeo de hoje eu vou te falar algo inacreditável que eu olho e falo. Não acredito que aconteceu comigo. Agora eu quero saber a tua opinião. Qual foi o melhor saque que já te atendeu das empresas de rações? Comenta. Porque a gente tem que demonstrar, mostrar pra galera quais são os melhores. E comenta também qual foi aquele que não resolveu nada teu problema, só complicou, demorou a responder. Comenta. Já compartilha esse vídeo, porque eu trago informações importantes. Deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. E não deixa de conferir sete rações caras e ruins. Apenas a minha opinião. Olha o vídeo que eu acho que tu ainda vai concordar comigo. Professor, diz logo qual é a empresa. É uma empresa muito famosa. Estou falando da Purina Nestlé. Mais precisamente da ração Purina One. E eu mandei um e-mail pra eles com uma dúvida que eu tinha da ração Purina One. Por quê? Porque eu sou consumidor deles. Eu comprei a ração Purina One, que tu pode conferir aqui. E eu, ao analisar a ração, a embalagem, eu li corante natural caramelo. E eu comecei a pensar, devido ao último problema que eu passei com a ração especial dog, que tu pode conferir aqui, se aquele corante natural caramelo era realmente natural ou era o caramelo 4. Um corante sintético que passa por processo sulfito-amônia, que de natural não tem nada. Resolvi perguntar isso pra empresa. E agora, pasmem, olhe a resposta da Purina One pra mim. Olha. Isso mesmo. O Saki afirmou o contrário. Ele disse que a ração não tinha corante caramelo. Mas como não tinha? Se eu comprei, na embalagem estava escrito. Olha. Tu entra no site da Purina, Purina Latam, tu olha todas as Purina One, o que que tá escrito em cada uma delas? Corante natural caramelo. Olha. E daí o consumidor fica perdido. Aonde que está a verdade? Aonde que está o erro? Aonde que está o equívoco? Na embalagem? No site? Ou no saque da empresa? Afinal, a Purina One nem corante caramelo agora ela tem? Então a embalagem está errada? É complicado, família. E o pior de tudo é que vai levar o consumidor a erro. Por quê? No momento que o consumidor pergunta isso pra empresa, a empresa vem e diz que não tem, o consumidor acredita. Ele vai lá e compra o produto. Então é um erro grave. A gente tem que descobrir aonde está esse erro. É na embalagem? Porque na embalagem diz corante natural caramelo. É no site? Ou foi o saque da empresa que não estava qualificado? Que não trouxe as informações corretas e verdadeiras pro consumidor? E a grande pergunta que não quer calar é, qual afinal se realmente a ração Purina One usa ou não o corante natural caramelo? Qual caramelo que ela usa? É o caramelo 1, é o caramelo 2, é o caramelo 3 ou é o caramelo 4? Porque natural somente o caramelo 1. O caramelo 4 é um corante sintético. Mas ele faz bem ou faz mal? Olha a opinião de médicos veterinários que escreveram um artigo, mestres e doutores em nutrição canina. Olha o que eles falam nesse vídeo pro corante caramelo. Então, pra mim, o pior saque que me atendeu até hoje foi o saque da Purina. Por quê? Porque trouxe uma informação que não condizia com a embalagem do produto que eu comprei da ração Purina One. Porque trouxe uma informação que não condizia com o site, quando eu pesquisei sobre a ração Purina One. Concorda comigo? Ou então o saque está certo e a embalagem está errada. E o site da empresa está errado. De qualquer maneira, eu espero que a Purina venha e nos responda esse e-mail pra gente realmente poder fazer uma compra transparente. Eu quero saber se o corante natural caramelo que está escrito nas embalagens da Purina One é o caramelo 1, 2, 3 ou 4. Porque eu comprei essa ração, pensei que era um corante natural, que não tinha corante artificial e tampouco sintético. E se eu descubro que tem o corante caramelo 4, que é um corante sintético, eu vou fazer um vídeo alertando os consumidores, alertando os nossos inscritos que essa ração tem um corante sintético. Porque o consumidor, quando lê na embalagem corante natural caramelo, lê na embalagem não contém corante artificial, o que ele pensa? Que naquela saca de ração só tem corante natural. É ou não é verdade? O mesmo aconteceu com a ração especial dog, especial cat. Eu comprava há muito tempo, até gostava das rações, lia na embalagem não contém corante artificial, lia na composição corante natural caramelo. O que eu pensava? Que ali só tinha corante natural. Mandei pergunta pra empresa e olha o que eles me responderam. Olha... Ou seja, quando tu vê nas rações especial dog, corante natural caramelo, equivale a dizer corante caramelo 4. Então eu estou alertando os consumidores, não para não comprarem na empresa, mas se resolverem comprar, que saibam que ali vai ter um corante sintético, que é um corante não natural. Simples assim. Tu concorda comigo? Agora eu preciso que tu compartilhe esse vídeo, que tu deixe like e que tu te inscreva no canal. Só mais uma coisa, não deixa de conferir o ranking atualizado das melhores rações do mercado brasileiro. Olha, porque vai te ajudar muito. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.